Gente, olha que bonitinho Que a Perplan mandou aqui pra mim A Perplan tá chegando em Araraquara E aí mandou esse bonsai Vou colocar agora ela aqui num vasinho Junto com as minhas outras plantinhas Vai ficar bonitinho Obrigada, viu pessoal da Perplan Essa sou eu empratando e assistindo Iron Chef Bom, empratamento completamente normal Metade arroz, metade carne moída Final ali da carne moída embaixo tudo sujo A banana cortada sem nenhum padrão Ascendente virgem até chora Completamente normal Lá vem ela Estou de olho nela Estou de olho nela Estou de olho nela Cerveja engorda Posso beber? Não, você não pode beber Se você beber, você não vai ter o resultado esperado Comparativamente, duas latinhas de cerveja Tem a mesma quantidade de caloria que o Big Mac Pelo menos que desce de Almeida Prada E testei o Desce de Almeida Prada ainda Um sujeito extraordinário Falamos acima invocações que surgem para o palco A Alma Anjarras apresenta uma dessas revelações Que talvez lhe justificar no futuro Todo o trabalho atual do teatro do Estante Paulista É uma atriz, chama-se Araciba Labaniano Nasceu evidentemente para o palco A Alma Anjarras apresenta uma dessas revelações